Moçada, vocês que gostam de arrancar minhocão aí, ó Vocês abrem do olho, ó Se vocês conseguem tá vendo ali, ó lá, ó Tá vendo a cabecinha aí, ó Aí numa poça d'água, dá uma olhada na poça d'água aí, ó Eu vou mexer com ela aqui pra vocês Pra vocês poderem ver o que que tá aqui dentro, aqui, ó Aí o que que tá aqui dentro, aqui, moçada, ó Esse rapaz com certeza deve ser um pescador Ele tava atrás de minhocas quando se deparou com essa sucuri A sucuri poderia ter mordido ele, galera Sim, e a mordida dói bastante, tá Apesar de não serem peçonhentas, as sucuris possuem uma mordida muito forte E as bactérias presentes em sua boca podem provocar infecções na ferida deixada por ela E essa cobra ainda é uma jovem sucuri, tem muito para crescer E o tal minhocão que ele fala, além do verde, são minhocas de até 1 metro Mais conhecido como minhoco sul É um grande oligoqueto que pode ser encontrado tanto em água doce quanto em águas marinhas Apesar do tamanho, eles ficam ali bem próximos da superfície Logo abaixo das raízes de matos ou plantas aquáticas E para os pescadores, essa é uma das melhores iscas para pesca Só que vale muito a pena se arriscar desse jeito, né Apenas a cabecinha aí, ó Aí não...